O folião está sempre ligado na programação dos eventos de carnaval da cidade, mas entre uma atividade e outra, os bares e restaurantes são muito frequentados, registrando um aumento de no mínimo 20% no carnaval. Quando tomei conhecimento dessa programação, já vislumbrei ali que iria ser realmente um evento de muito sucesso, e foi. Afirmo aqui que nós com certeza tivemos um dos melhores carnavais dos últimos tempos em Pochalda, dos últimos anos, com certeza. Os turistas ficam encantados com a receptividade daqui e da qualidade dos bares e do carnaval em geral. A aprovação é de todos. Tá legal a atração, eu estive aqui ontem, nós estivemos aqui, e tá bom, muito bom. Show de bola, show de bola. Muito bacana, o pessoal muito legal, curtindo pra palestra aqui, viu? Não é só o turista que curte o carnaval da cidade. Muitos moradores aprovaram os eventos e os serviços. Para eles, o carnaval está cada vez melhor. Eu achei que tá muito bom, sim. Que tem vários tipos de eventos, tá agradando pessoas mais velhas, crianças. Aqui na Praça dos Macacos tá uma delícia. A cidade toda tá com bastante eventos, né? Eu acho que esse ano a prefeitura realmente arrasou, tá muito bom mesmo. Atrações diversificadas, achei muito legal o jazz lá na praça. Aqui os meninos sempre arrasam, o trio na fobia, que eu acho muito legal, tô gostando muito.